Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Municipal 6.805 de 2023, aqui do município de Santa Maria, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal. É uma lei que estabelece a regra de funcionamento das escolas do município, escolha do seu conselho escolar e também a escolha do diretor e vice-diretor. Uma lei bem interessante, que está prevista no edital do concurso para os cargos de professor. Vamos aqui, nesta e nas próximas aulas, conhecer as principais regras desta lei e também vamos vendo como ela pode ser perguntada em prova. E no final, eu também elaborei um simulado com mais de 20 questões sobre essa lei para vocês praticarem e treinarem de como isso pode aparecer na prova. Bom, vamos então ao que interessa. Vamos iniciar o estudo da lei. Começando aqui, entendendo algumas características dos estabelecimentos de ensino. Porque o primeiro capítulo, ao falar sobre a gestão democrática, vai trazer algumas informações sobre as escolas, que são os estabelecimentos de ensino, e algumas incumbências, algumas coisas que cabem às escolas aqui no município. Primeiramente, o artigo primeiro vai dizer que os estabelecimentos de ensino, ou seja, as escolas aqui do município de Santa Maria, são órgãos autônomos. Autônomos. Eles possuem autonomia. Essa autonomia pode ser administrativa, financeira ou pedagógica. E nós vamos ver como que se mostra essa autonomia. A gente vai ver o que está dentro da autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Vamos ver também que as escolas, é claro, são órgãos sem fins lucrativos. Porque a escola pública não busca o lucro, não cobra nada pelo seu serviço. E claro, as escolas são submetidas à coordenação da Secretaria Municipal da Educação aqui de Santa Maria. Eu montei esse esquema para a gente já visualizar essas características aqui do estabelecimento de ensino, que constam no artigo primeiro da lei. Porque a banca pode fazer uma pergunta sobre quais são essas características. Por isso é importante a gente já destacá-las em separado. Bom, o artigo primeiro, então, apresenta todas essas características que eu coloquei no esquema. dizendo ainda que as escolas estão sujeitas à orientação das autoridades competentes na mesma forma que é prevista para entidades da administração indireta. Porque a Secretaria da Educação faz uma supervisão sobre o trabalho feito nas escolas, mas as escolas têm essa autonomia diferenciada. Os órgãos em geral da Prefeitura não possuem essa autonomia que nós vamos ver que as escolas possuem. E aí, pessoal, o artigo primeiro apresenta algumas incumbências, algumas coisas que cabem a cada escola. Cabe às escolas, então, primeiro, assegurar as condições do processo de ensino-aprendizagem, possibilitar a organização da Associação de Pais e Mestres, instituir o conselho escolar, e hoje, nessa lei, a gente vai ver como funciona esse conselho, como ele é composto e escolhido. Também cabe a cada escola promover a participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios e órgãos colegiados. Isso que é a participação democrática. Porque cada escola vai possibilitar que os segmentos da comunidade escolar, que é formada por estudantes, pais dos estudantes ou responsáveis, e também pelos professores e servidores da escola, cada escola vai promover essa participação desses segmentos nas decisões. E também primar pela escolha de representantes desses segmentos para compor o conselho escolar, porque dentro do conselho escolar de cada escola terão representantes desses segmentos. Garantir a transparência dos processos administrativos, financeiros e pedagógicos, e mobilizar e articular a comunidade para participar ativamente do cotidiano do dia a dia da escola. Então todas essas são funções de cada escola, para garantir justamente esse processo de participação democrática. E o artigo 2º apresenta o regimento escolar. O regimento escolar é um instrumento que vai orientar a organização e o funcionamento da escola, da instituição escolar, elaborado com a participação da comunidade e em consonância, de acordo com as normas exaradas pelo Conselho Municipal de Educação. Então este é o regimento escolar, e a banca na prova poderá fazer uma questão perguntando qual é o instrumento que orienta essa organização e funcionamento da escola, sendo elaborado com participação da comunidade, de acordo com as normas do Conselho Municipal de Educação. Se isso for perguntado, a resposta será regimento escolar. Esse é o instrumento aqui utilizado. Bom, vamos avançando para agora conhecer a primeira das autonomias, porque eu mostrei para vocês aqui no início, naquele esquema, que as escolas são organizadas com autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Na sequência aqui da aula, a gente vai conhecer o que faz parte de cada uma dessas autonomias. Começando com a autonomia pedagógica. A autonomia pedagógica está ligada justamente à atividade fim da escola, que é promover o ensino para os seus estudantes. E dentro dessa autonomia pedagógica, a gente vai entender que cada escola tem a sua autonomia para decidir sobre o seu projeto político pedagógico, sobre como o ensino será ministrado. E aí nós temos no artigo terceiro, que a autonomia pedagógica das escolas deve ser articulada, deve ser organizada, visando, buscando garantir, primeiro, foco no trabalho compromissado com a garantia do ensino e aprendizagem na escola. Também a condução do planejamento pedagógico, apoio às pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem, principalmente os docentes, ação coordenada da gestão curricular e métodos de aprendizagem e avaliação, promoção de um clima propício para funcionamento da escola, e desenvolvimento da inclusão, equidade, aprendizagem ao longo da vida e a cultura colaborativa. Essa autonomia pedagógica vai ser assegurada pela implantação por parte de cada unidade escolar no seu projeto político pedagógico, que é elaborado com a participação da comunidade escolar em consonância, em acordo com as políticas públicas vigentes e normas do sistema municipal de ensino. Esse projeto político pedagógico, conforme o artigo 5º, deve prever, dentre outros elementos, pelo menos esses cinco aqui listados. O plano de ação, os fins e objetivos da escola, a proposta pedagógica da escola, referenciada na BNCC e documentos correlatos, como o referencial curricular gaúcho e o documento orientador curricular de Santa Maria, também a metodologia adotada pela escola, os mecanismos, instrumentos e processos de aperfeiçoamento profissional do pessoal da escola, e os processos de avaliação da aprendizagem e desempenho da escola, que são aferidos por meio de avaliações externas, internas e outras realizadas sob a coordenação da mantenedora. Então eu resumi nesse esquema o que deve constar, pelo menos, no mínimo, no projeto político pedagógico de cada escola. E a banca pode fazer uma questão, perguntando quais são esses itens que devem constar no projeto político pedagógico, por isso é importante já memorizá-los. No ambiente desta lei, consideram-se como avaliações externas todos os processos decorrentes de aplicação de instrumentos de avaliação do aprendizado, que são promovidos pelos poderes federal, estadual ou municipal. Quer dizer, todos os processos que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, que o governo do estado ou a própria prefeitura vem a desenvolver para avaliar o ensino, são consideradas avaliações externas, porque vem de fora da escola. E o processo de aperfeiçoamento profissional de pessoal em exercício na escola vai ser desenvolvido em programas de qualificação e formação permanente. Quer dizer, a escola deve garantir esses processos para o aperfeiçoamento dos servidores que trabalham na escola, principalmente, claro, os docentes. E cabe à equipe gestora da escola, a gente vai ver depois como é constituída a equipe gestora, que vai ter o diretor e o vice-diretor da escola, mas cabe à equipe gestora da escola, sistematicamente, analisar o desempenho dos estudantes com base em resultados de avaliações internas e externas que devem estar presentes no plano de ação e no plano de formação das escolas. Então, a gente tem avaliações internas que são realizadas pela própria escola sobre a sua atuação e tem essas avaliações externas que a gente viu no parágrafo 1º, que são realizadas por órgãos de fora, governo federal, estadual ou a própria prefeitura. Então, é isso que nós temos nessa primeira autonomia das escolas, que é a autonomia pedagógica, que está ligada ao ensino e ao projeto político-pedagógico que cada escola vai elaborar. Além dessa autonomia pedagógica, as escolas também têm assegurada a autonomia administrativa. E essa autonomia administrativa significa que a escola tem a sua própria administração. Quer dizer, não é a Secretaria de Educação do município de Santa Maria que vai administrar as escolas. Não. Cada escola tem a sua equipe gestora. Cada escola faz a sua própria administração. Por isso, a gente pode afirmar que as escolas possuem também essa autonomia administrativa. A administração das escolas dos estabelecimentos de ensino será exercida pela equipe gestora, contando com o apoio do conselho escolar. Então, em cada escola do município, vai ter uma equipe gestora e um conselho escolar. A equipe gestora é constituída pelo diretor ou diretora, vice-diretor ou vice-diretora, e coordenador, supervisor ou coordenadora ou supervisora pedagógica. Então, esses são os membros da equipe gestora. Cada escola vai ter uma equipe gestora com esses membros. Somente poderá exercer a função de coordenador ou supervisor pedagógico o profissional do magistério que estiver no nível 2 do plano de carreira e possuir habilitação para atuar em orientação pedagógica, coordenação pedagógica ou supervisão escolar. Então, eu coloquei nesse quadro aqui, esses requisitos para ser coordenador ou supervisor pedagógico. Em prova, a banca poderá perguntar também quais são esses requisitos. E aí, tu vai lembrar que para ser coordenador ou supervisor pedagógico, tem que estar no nível 2 do plano de carreira, quer dizer, tem que ser um servidor concursado que esteja no nível 2 do plano de carreira e que possua formação, possua habilitação para atuar em orientação pedagógica ou coordenação pedagógica ou supervisão escolar. Então, esses são os requisitos para atuar na função de coordenador ou supervisor pedagógico. A autonomia da gestão administrativa nas escolas vai ser assegurada. Primeiro, claro, pelo exercício do mandato do diretor e vice-diretor. Quer dizer, a gente enxerga essa autonomia administrativa da escola porque cada escola vai ter o seu diretor e vice-diretor que vão fazer essa administração. Também é assegurada essa autonomia por meio de um processo contínuo de ações administrativas que visam, que buscam garantir o funcionamento da escola. Também pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar nas deliberações, nas decisões da escola. Porque nas decisões tomadas para a gestão da escola há essa participação de segmentos da comunidade escolar. Principalmente por meio do conselho escolar. Também por meio do exercício do mandato dos diretores e vice-diretores e pela possibilidade de destituição do diretor na forma prevista em lei. Tudo isso mostra, então, que existe essa autonomia administrativa nas escolas. E a administração da escola será exercida pela equipe gestora em consonância, de acordo com as deliberações do conselho escolar e com as normas exaradas pela Secretaria de Município da Educação respeitadas disposições legais. O artigo 9º traz ainda atribuições aqui dos diretores. Os diretores são nomeados pelo chefe do poder executivo. Quem faz a nomeação do diretor de cada escola é o prefeito. Mas vejam só, o prefeito não escolhe, ele apenas faz o ato de nomeação. É a comunidade escolar que vai escolher por meio de eleição o diretor da escola. Mas depois que é feita a escolha, aí o prefeito vai fazer o ato de nomeação do diretor. Não confundam nomeação com escolha, porque são coisas diferentes. Quem nomeia os diretores é o prefeito ou prefeita do município, chefe do executivo. Mas quem escolhe é a comunidade, na forma prevista nesta lei, inclusive. E o que vai fazer o diretor de cada escola? O que cabe ao diretor de cada escola? Cabe ao diretor de cada escola representar a escola, representar a unidade escolar, responsabilizando-se pelo seu funcionamento. Coordenar, em consonância com o conselho escolar, a elaboração, execução e avaliação do projeto administrativo financeiro pedagógico, por meio do projeto político pedagógico da escola e do plano de aplicação financeiras, observando as políticas da Secretaria Municipal de Educação. Também, cada diretor vai coordenar a implementação do projeto pedagógico da escola, assegurando sua unidade e cumprimento do currículo e do calendário escolar. Submeter ao conselho escolar, para apreciação e aprovação, o plano de aplicação dos recursos financeiros. Organizar o quadro de lotação de pessoal, quer dizer, o quadro de servidores da escola, com as devidas especificações. Submeter ao conselho escolar, para exame parecer a prestação de contas. Divulgar para a comunidade escolar a movimentação financeira da escola. Movimentação financeira são os recursos da escola, o que está entrando no caixa da escola, o que está sendo gasto. Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-administrativas financeiras desenvolvidas na escola. Apresentar anualmente ao conselho escolar os resultados da avaliação da instituição escolar e as propostas que busquem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas no projeto político-pedagógico e no plano de aplicação financeira. Apresentar anualmente à Secretaria de Município de Educação e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no projeto político-pedagógico, avaliação interna da escola e as propostas que visem melhoria da qualidade do ensino. Apresentar à comunidade escolar, equipe gestor e corpo docente os resultados oriundos de avaliações externas e garantir que eles sirvam de embasamento para o plano de ação da escola. Também cabe aos diretores responsabilizar-se pela aplicação de avaliações externas que são promovidas pelo poder público de todas as instâncias, que é dizer federal, estadual ou municipal, de forma a garantir engajamento e participação de professores, crianças e estudantes. Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando em conjunto com todos os segmentos da escola pela sua conservação. Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas dos órgãos do sistema de ensino. Manter atualizados os sistemas eletrônicos que tenham informações quanto à frequência, matrícula e participações em programas sociais de crianças ou estudantes matriculados na escola. E cumprir e fazer cumprir a legislação, fazer com que se cumpra a lei. As atribuições da direção e da vice-direção de cada escola são atreladas às dimensões de trabalho no campo político, institucional, pedagógico, administrativo, financeiro, pessoal e relacional. Quer dizer, a direção e vice-direção atuam em todas essas áreas e devem sempre estar de acordo com as leis do município. É definido, por esta lei, que o processo de escolha democrática de diretores e vice-diretores é o conjunto de ações que compreende a avaliação de critérios de mérito e desempenho à indicação feita pela comunidade escolar por meio de votação e nomeação por parte do Poder Executivo Municipal. Mais adiante, mais para o final da lei, a gente vai conhecer como é feita essa escolha dos diretores e vice-diretores. E no caso que o ocupante de cargo de professor indicado para a função de diretor escolar possuir mais de um vínculo, quer dizer, aquele professor que está em acúmulo de cargos como membro do magistério, ele tem que ter disponibilidade para o cumprimento do regime de trabalho de 40 horas. Quer dizer, se tem um professor que ocupa dois cargos de professor e vem a ser eleito diretor, ele tem que ter disponibilidade para trabalhar na escola 40 horas, porque o diretor tem que estar na escola 40 horas semanais. Então é isso que nós tínhamos aqui nessa autonomia administrativa que envolve essa equipe gestora e a gente vai ver ainda nesta lei como que funciona a escolha dos membros do Conselho Escolar e também do diretor e vice-diretor. O nosso próximo assunto dentro desta lei que trata da gestão democrática do ensino aqui em Santa Maria é a autonomia financeira, que está relacionada à administração dos recursos, porque cada escola vai ter os seus recursos para administrar e aplicar no ensino. Sobre a autonomia financeira e demais características desta lei, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Até logo!